Olá serandeiras, eu sou o Davidal do projeto bordadeiras nômades e hoje nós vamos bordar este ramo aqui, é uma variação de pontos que eu vou explicando para vocês, é um risco bem simples, porém fica bem gracioso, e vamos aprender mais um pouquinho. Para as flores nós vamos fazer uma variação do ponto pipoca, e bem simples, entra com a sua agulha aqui né, para a gente poder prender o fio, entra outra vez, sai ali na ponta e corta o excesso e agora você vai dar um ponto um pontinho curto, assim ó, um pontinho bem curto e vai sair com sua agulha aqui na ponta e vai fazer outro pontinho curto dessa forma, vai voltar com a sua agulha lá embaixo, perto do primeiro pontinho ó, aqui ó, bem pertinho do primeiro pontinho e vai começar a passar o seu fio por dentro desses pontinhos em cima em baixo em cima isso você vai fazer até ficar gordinho do jeito que você quiser o seu ponto posso passar cinco vezes, seis, como eu achar que o pontinho está gordo o suficiente para eu encerrar então aí é a critério de cada um se você quer seu pontinho mais gordinho, se você quer seu ponto mais magrinho o ponto é simplérrimo, não tem mistério, é só isso passo passa em cima, passa embaixo vai passando como eu quero que meu ponto fique gordinho para ficar altinho como esses outros aqui ó, você pode ver que são todos bem altinho então eu vou passar algumas vezes até ele ficar do jeito que eu quero como ele já está do jeito que eu quero eu venho aqui embaixo eu venho aqui embaixo né entro aqui embaixo e vou para o avesso com o meu fio por baixo dos fios que eu passei aqui formando o ponto ó ele fica assim ó deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como ele fica gordinho ó tá vendo fica bem gordinho agora eu vou voltar para fazer o próximo ó venho lá embaixo faço ponto curto faço outro pontinho aqui na ponta da pétala vou para o avesso e saio lá embaixo perto do pontinho que eu fiz o primeiro e agora vou preencher como já mostrei como preencher este vou preencher este outro e depois volto prontinho já preenchi a segunda florzinha ficou do jeito que eu queria então agora vou trabalhar com o verde vamos fazer o cabinho verde mas antes eu vou mostrar para vocês o fio que estou usando esse é um bordado bem econômico estamos usando apenas dois tons de fio estou usando este aqui para flor que é o cleia 125 né um novelinho e estou usando este aqui para os cabinhos para o verde que é de miada né é um fio de miada estou usando apenas três fios da miada a miada tem seis fios a gente abre retira o fio separa para utilizar no caso aqui estou usando apenas dos seis fios apenas três ok agulha que eu estou usando uma agulha número 6 eu sei que sempre perguntam né aqui agora eu vou entrar aqui fazer um pontinho vou dar outro pontinho por cima no mesmo lugar que é para poder prender o meu fio prendi o fio então vou fazer as pétalas em volta da flor vou fazer um pontinho margarida aqui para um lado vou cortar o excesso da pontinha do fio aqui e volto com o meu fio aqui no meio e faço um outro pontinho para o lado de cá venho aqui no meio ficou uma pontinha aqui do meu fio deixa eu cortar aqui venho aqui na pétala e dou um ponto reto sem apertar o fio volto outra vez aqui embaixo faço outro pontinho reto em cima da pétala volto aqui embaixo e volto aqui embaixo e faço nesta aqui e para que fique aquele efeito como se fossem as sépalas da flor sem sem apertar o pontinho a gente dá o pontinho só ajusta o fio sem apertar porque se você apertar você amassa a florzinha e nós não queremos a nossa florzinha amassada ó ó vai ficar assim ó bem bonitinha aí vou voltar vou sair aqui embaixo ó bem na pontinha ó a minha agulha ó e vou fazer então o ponto corrente segura o fio volto com a agulha lá onde eu saio com o fio e saiu outra vez mais abaixo um pouquinho puxo seguro entro com a agulha onde o fio está saio outra vez um pouquinho mais abaixo e mais uma vez a agulha onde o fio está seguro ele aberto dou um ponto abaixo e puxo o fio assim vou fazer todo o meu pontinho corrente aqui prontinho fiz o meu pontinho corrente todo agora nós vamos fazer aqui na folha o ponto russo ou ponto cruzado já ensinei ele aqui no canal mas ele se consiste a gente sai com um fio ali na pontinha e trabalha com a agulha sempre com a ponta para fora desta forma ó um ponto de um lado um ponto do outro segura o fio volta lá do outro lado sempre saindo com a agulha pertinho do ponto anterior dessa forma você vai fazendo o ponto e vai fechando a sua folha bem fechadinha ela vai ficando bem cruzadinha vai ficando bem bonita e eu gostaria de falar para vocês que nós estamos fazendo uma ação uma ação entre amigos onde iremos sortear três prêmios maravilhosos que é um pendrive com 100 vídeo aulas de pontos de bordado um kit de tela para tapeçaria completo com a lã agulha tudo bonitinho e um kit bordado essa ação é para podermos comprar os pneus da nossa Kombi porque estamos precisando trocar os pneus então essa ação é para isso quem quiser colaborar quem quiser participar quem tiver interesse em ganhar um desses prêmios que é maravilhoso é só entrar em contato no whatsapp que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo ok? contamos com vocês as meninas lá no face estão colaborando bastante então espero que aqui no youtube também vocês possam colaborar conosco e quem sabe ganhar um dos presentes lindo e maravilhoso né? ó sua folha vai ficando assim ó toda cruzadinha então do início ao fim você vai fazendo assim também não esqueçam de curtir o vídeo não esqueçam de comentar e se puderem assista o vídeo completo quando você entra e assiste um pedacinho apenas do vídeo o youtube entende que aquele vídeo não é bom e ele não indica para outras pessoas e assim tira das pessoas a chance de aprender então se você puder assista o vídeo todo é uma forma de colaborar conosco é uma forma de colaborar conosco ó vamos cruzando a sua folha vai ficar toda cruzadinha e se quiser eu vou deixar o risco lá na nossa página no facebook é só entrar lá no facebook e procurar bordadeiras nômades vou deixar na nossa página o risco para que você possa pegar o risco lá e se quiser bordar o risquinho ok? essa é uma forma de treinar o ponto cruzado ou o ponto russo e também aprender ou relembrar ou treinar o ponto pipoca ó terminado é só ir para o avesso e fazer o arremate o ramo fica uma gracinha e sem contar que as florzinhas com o ponto pipoca ficam bem altas no tecido olha dá para vocês ver ó tá vendo? fica bem altinha no tecido fica bem bonito espero que vocês gostem beijos no coração e até o próximo vídeo